É outro mesmo. Que legal, o reflexo vai numa nuvem de água aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha que legal, lembra que a gente mostrou pra vocês o barco? O ônibus, né? É um ônibus anfíbio. Agora ele tá fora d'água. Acabou de sair. A gente chegou aqui e ele já tava fora. Se quiser fazer um passeio de ônibus e de barco, aqui tem o River Hyde. Muito bacana. Olha a foto dele no rio. É. Ah, aqui ele entrando, que show. É aqui que ele entra. Muito giro, né? Muito. Sai sitting on land and water. Show. Vai fazer uma autocaravana assim? Ah, eu quero. Aqui, ó. A turbina ali pra água. Que demais. Muito show. Olha, aqui é o Parque Olímpico. Que tem um parque de pessoas. Ali tem um parque de cães também. É bem ao lado do parlamento. E olha, o que eu achei incrível é isso. Quer ver? Aqui fora tem uma pista de corrida que é bem grande. Vai tudo em volta do parque. Com aquele material de borracha que se costuma colocar. Acho que é borracha. Que se costuma colocar em parquinhos de criança pra ter menos impacto na corrida. Nossa, muito bacana. Muito bonito. Aqui é a homenagem às Olimpíadas, né? Aos profissionais, aos atletas olímpicos. A tocha, os círculos olímpicos e o nome dos atletas ali gravados, medalhistas. Então, greia. Muito bacana. E hoje é o nosso quarto dia aqui. E temos que aproveitar. Porque amanhã, parte de aventura. Então, vamos aproveitar o dia. Já viemos logo cedo pro centro. E ai, que lindo. Olha, gente, tá. Não é fraco não, né? Não é fraco não, né? Não é fraco não, né? Tem mais ruas de comércio, de restaurantes. São ramblas aí, intermináveis. E prédios e arquiteturas lindos. Realmente, Hungria e Budapeste surpreendeu mais uma vez o casal Arruda. Música Olha, é sério. A gente é neurótico com isso. Com caminhos. Então, a gente chegou nessa ponte. Só faltavam duas pontes pra gente conhecer. Nós chegamos nessa, nós vamos por essa, que é a Antigona. A Cidadela é ali. Vamos voltar pela Branca. Eram as duas últimas que a gente não tinha visto. Detalhe, nós estamos a uns 8 ou 10 quilômetros da nossa casa, que tá lá longe. Mas a gente vem andando, conversando, senta, bate-papo, almoça. Olha, quando vai ver, já tá aqui, cara. Impressionante. Gente, anda muito. Olha essa ponte, que coisa mais linda. Gente, mas é um espetáculo de ferro. 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 Missão dada, missão cobrida Vamos atravessar a Ponte Branca Mas para nosso desespero Nós descobrimos aqui O acesso a Cidadela Que nós achávamos ser inatingível De repente está aqui Lembram que mencionamos Que teve chuva forte Nossa O que tem de galhos espalhados por aí Vocês não tem ideia Choveu mesmo Neuza querida Olha Compramos a ração Que a Chandra mais ama no mundo Com a sua mesada E essa Fungan Ela fica toda metida com isso Ela adora Depois eu vou até te mandar um vídeo dela comendo Que você vai ver que ela ama essa ração mesmo Ela das que ela mais ama E sobrou um din-din para a gente comprar um vinho húngaro É, nós estamos aqui na Hungria Tia Neuza E nós compramos um vinho húngaro Como você disse Comprou o vinho Está aqui o nosso vinho Depois que a gente beber Eu vou fazer um brinde especial a você E depois te conto se é bom ou não Interessante O vinho húngaro Nunca tinha tomado Obrigado, viu Obrigado A gente ama você Obrigado de coração E a Xexeca vai adorar Está dormindo preguiçosa Está sim Está no quarto dela ali Está tirando a siesta Porque ela acha que ela é espanhola É, e eu faço uma caminha toda fofinha Com as cobertinhas Ela adora Olha só Essa aqui é a estação de trem Principal de Budapeste Que linda, não? E claro Está reformando Restaurando Enorme, gigante Olha Eu disse que a gente ia embora ontem Que era o quarto dia Mas como nós vimos coisas Que nós não vimos ainda É o nosso quinto dia aqui A gente está radiante Aí essa noite Dormiu uma carrinha Um caminhão Carrinha Transformado É francês Com a gente lá No nosso estacionamento É o café mais lindo do mundo Gente, é um arraso mesmo Muito lindo Muito legal Tem fila para entrar É um café Tem que esperar a vez para entrar aqui Se quiser tomar um cafezinho aqui no New York E café Na verdade Na verdade tem Na verdade tem com reserva Imagina se reservar que vai chegar E aqui A fila sem reserva Está lotado Olha a música Que linda Muito barato Muito bacana E aí E aí E agora cruzando mais uma vez o rio para chegar lá em cima na cidadela, ali no Forte. Vamos tentar, né? E aqui mais uma tarefa do dia, subir até aqui pelo menos e depois até lá em cima. Até aqui 117 degraus, mas olha esta vista! 172 até aqui, tem mais 3 degraus lá, mas agora tudo rampa, não tem mais escada. E o Visu está lindo, mas encoberto pelas árvores. 205, mas quem acreditou que não conseguiríamos, pois já são 5 horas da tarde, estamos arrasados de tanto andar, chegamos! Aqui não é a cidadela não, aqui é o monumento da Mirante. É, aqui é o monumento que nós mostramos para vocês. A gente ainda vai lá! Não permitem por si não! Música Não chegamos ainda, mas foi mais de 400 degraus e muitas, muitas subidas. Olha, para vocês imaginarem como foi a altura que nós estamos, sendo que a gente vai fazendo em zigue-zague. Olha só, e olha essa vista! Se não valeu cada milímetro de degrau. Música Chegamos, mas acredite se quiser, depois de subir tudo isso, chegou aqui, estava fechada a cidadela, dá uma olhada. Música Tudo que vem tem volta, mas a volta é descida, e descer todo santo ajuda, né? Música Sabedoria indiana. Olha que lindo! Olha que bonito! Já estamos quase chegando, essa é a primeira parte do trajeto. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.